Big Day no ar, dia de conhecer os participantes do BBB 21, dois de cada vez. Meu nome é Sara Andrade, sou de Brasília e sou consultora de marketing. Eu gosto de festa, gosto de me divertir, gosto de estar com os amigos, porque eu sempre achei que na vida a gente não conquista nada sozinho. Eu sou rancorosa, guardo rancor, guardo mesmo. Detesto achar a menininha bonitinha, burrinha, detesto. Eu não vou chegar lá e ficar, tipo, plantinha num canto, até porque eu não consigo falar pra caramba mesmo, falar pelos cotovelo. Eu quero ganhar o dinheiro. Eu sou o Fiuk, eu sou cantor, ator. Na verdade, umas coisinhas a mais, eu sou artista, vai. Big Brother era uma dessas coisas que eu nunca parei pra ver se era possível, mas eu sempre quis. E sim, eu tenho o sonho de ir até o fim. Eu sou muito bem-humorado. Eu não gosto, assim, de ficar brigando de graça, não. Mas eu tô ligado que vai ter muita gente aí que vai comprar briga comigo. Próxima segunda. Eu tenho que viver cada segundinha, aproveitar cada coisinha que tem ali dentro. Eu não sei o que vai acontecer. Tô apostando no coração. E aí